Fala galera, aqui é o RUIVO 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 Fala galera, aqui é o Raquel também de One Piece, Bound Rush vou deixar o canal dele, o link do canal na descrição, se vocês puderem dar aquela força pra ele não desanimar de postar vídeos passem lá no canal dele, vou deixar aí na descrição o link, eu tô vendo um movimento muito legal pessoal da galera começando a criar canais sobre o jogo sei que o jogo não é aquele jogo de mais visibilidade que vai trazer milhões de inscritos, mas isso ajuda demais a comunidade, tanto a crescer como a evoluir os jogadores vão melhorando aos poucos a partir de vídeos no Youtube, eu vejo que muita gente vem comentando os meus vídeos agradecendo, dizendo que o canal ajuda muito e por meio disso muita gente também vem criando o canal pra poder ajudar outras pessoas, isso é fantástico pois faz a comunidade além de crescer, se qualificar melhor e poder evoluir então é muito bom que a galera tá criando bastante canais, me ajudou bastante essa tier list essa base de tier list já com todos os personagens então eu pude montar aqui a minha tier list eu sei que, como eu falei no outro vídeo de tier list que eu já trouxe pro canal isso é um assunto muito controvérsio porque algumas coisas são muito explícitas no meta, realmente é aquilo mas outros personagens, eles se dão muito por quem joga e por quem usa então tem personagens que tem um potencial maior, que estão mais acima, outros estão mais abaixo mas na mão de algumas pessoas os personagens conseguem muito superar os outros, então a minha tier list é essa eu vou mostrar pra vocês vou deixar também o link da imagem aí na descrição do vídeo pra vocês baixarem se quiser eu aceito críticas em cima dela mas esse é o meu pensamento sobre o jogo vai ter gente que vai achar que algum personagem devia estar mais acima outro devia estar mais abaixo uma coisa que eu errei aqui nela foi que eu coloquei esse sabo azul o sabo antigo do jogo muito baixo depois que eu tinha feito já toda a tier list eu percebi isso eu ia colocar ele um pouco mais acima mas fica já esse ressalvo aí pra vocês que eles estariam numa classificação acima bom e como ela tá dividida essa tier list ela tá dividida em SSS que seriam os bonecos mais apelões SS S mais o S e o S menos ficaram juntos porque esses bonecos eles tem classes muito parecidas na verdade eu acho que muitos bonecos que estão no S mais eles tem classes quase subindo pro SS bem próximas isso eu achei eu preferi simplificar aqui no S e no S menos deixei esses personagens alguns aqui poderiam estar no S mais e outros são fixos mesmo S e S menos o A do A pra baixo A até o C D eu deixei tudo como A mais e A menos aqui que são essa grande lista de personagens eu não vou falar muito sobre eles porque alguns deles são personagens que são bem antigos no jogo então precisam de alguma atualização pra melhorar eles tem Trights ultrapassadas alguns são até legais o Ryuma ele poderia estar um pouco acima sim realmente poderia o Akainu também recebeu um buff poderia estar um pouco acima o Frank também poderia estar acima mas eu decidi colocar ele aqui mesmo a Nikorobin ela é rápida a Nikorobin de Natal mas eu não acho ela tão superior o Zoro TS também o mesmo caso e o Chopper TS são minhas ressalvas que eu acho que poderia colocar um pouco acima mas eu decidi colocar aí e lembrando que como eu falei no outro vídeo de Tire List não é porque um personagem está em A mais a menos que ele não pode você não pode chegar no SS você pode muito bem jogar com um personagem a mais que está no level 80 85 90 100 e chegar no SS beleza galera isso não um personagem estar no A mais não indica que ele não é jogável muitos desses personagens aqui do A mais são super usáveis galera eu só coloquei aqui porque é o que eu acho de níveis de poder entre os personagens do jogo que a Tire List é nada mais do que isso lá embaixo nessa última fileira pra mim ficou os Meme Tears que são personagens piores do jogo o Arlong na hora que eu fiz a Tire List em Meme Tear aí nessa última fileira só ia ficar do Zoro de Alabasta até o Apol mas quando ela quando eu terminei de fazer que eu baixei ela ficou assim então eu não considero o Chopper Bracetta e o Arlong e o Smoker Meme Tear mas eles são muito fracos eu não gosto de usar nenhum deles no jogo acho bem fracos e não acho os golpes deles muito interessantes o Arlong até mais ou menos bom mas eu não quero falar muito desses personagens que estão mais aqui abaixo falar mais do que tá em cima Shanks e Barba Negra continuam topando como sempre lá em cima como melhores personagens do jogo então não tem muito que eu falar sobre eles porque o que eu tinha pra falar eu já falei no último vídeo de Tier List então se vocês quiserem saber o que eu acho de Shanks e Barba Negra vocês podem ver lá mas eles continuam ainda com a boa distância dos outros sendo superiores no jogo e no SS o que é que eu acho o personagem mais forte o Kaido das Sem Feras galera ele é muito forte mesmo ele tendo suas desvantagens de quando ele usa a skill da Cachaça ele ficar sem poder esquivar ele aumenta bastante sua defesa e seu ataque pessoal então ele fica um tanque e bate muito se ele combinar as duas skills muitas vezes ele dá hit kill dá um dano absurdo isso torna o Kaido um boneco muito forte pra quem sabe usar ele ele se torna um boneco excelente galera muito bom mesma coisa o Doflamingo o Doflamingo ele vem sendo o melhor corredor do jogo há um bom tempo pessoal ele tem um skill na qual ele pode fugir e ainda te atrapalhar porque ela dá stun ela deixa você paralisado e a outra skill tem um rage muito grande além da skill 1 ela recarregar muito rápido e os status do Doflamingo não são status tão baixos ele se torna ele um personagem muito bom ele puxa a bandeira muito rápido ele salva muito as partidas pra mim ele ainda continua sendo o melhor corredor do jogo por isso eu considero ele como SS vou tentar falar um pouquinho sobre todos os personagens aqui o Fujitora galera ele é um personagem que ele não é tão velho mas também não é tão recente já lançou alguns personagens depois dele ele tá entrando aqui no hall dos melhores defensores do jogo porque ele recebe muito pouco dano quando ele tá dentro da bandeira com uma boa combinação de medalhas ele recebe muito pouco dano é um dos problemas do Fujitora é que as skills dele demoram um pouco pra ser ativadas a do Meteor ela demora o Meteor a cair mas se você for estratégico souber usar da maneira correta ela dá um dano muito grande é um dano numa área muito grande e a skill 1 dele nossa aquilo é muito bom galera se você pegar uma galera nos segundos finais você deixa ela deitada por um bom tempo porque ela tem o efeito de gravidade que deixa o cara no chão ou seja ele é um personagem que eu gosto bastante de usar eu tenho ele na minha conta secundária eu vou trazer gameplay com o Fujitora futuramente usando ele na minha conta secundária acho ele muito legal mas é minha opinião acho que talvez tenha gente que pode querer colocar o Fujitora no S+, colocar o Kuma o Magellan pra cima mas essa é a minha opinião com relação ao Fujitora esse sabor galera esse boneco eu chamo ele de boneco escroto por quê? porque esse ele tem uma skill que ele transforma os punhos dele em chamas e daí ele muda completamente o estilo dele ele sai de ser um boneco porradeiro pra virar um atirador e ele é um atirador muito chato porque quando ele está no modo em chamas ele não é afetado por efeitos ou seja se um Barba Negra tenta puxar ele e você está com a esquiva carregada você pode esquivar livremente das skills do Barba Negra que não é possível com outros personagens a não ser com bonecos como ele que tem esses efeitos que mudam a característica dele o Eustas Kid é outro boneco que fica também imune porque ele tem aquela skill que ele fica com os braços de ferro e essa skill do Sabor ela é muito chata porque ele tem umas strides relacionadas a deixar o cara em chamas ele deixa muito fácil por conta das skills o cara em chamas que seria queimado com queimadura e você fica perdendo dano e quando você está em queimadura lutando contra ele ele dá mais dano em você e se eu não me engano ele recebe menos dano também ou seja ele se torna um boneco muito forte ele entra no round dos melhores atacantes atualmente do jogo ele é muito bom se você souber usar foi estratégico com ele ele é muito bom só não é tão usado porque muita gente não pegou ele e também porque ele morre um pouco fácil para shanks mas se for um combate próximo muito próximo um do outro e você souber jogar escapar do counter bem você consegue destruir o shanks fácil eu acho ele muito bom para derrotar o Kaido porque o Kaido quando ele usa skill como eu já disse ele fica sem poder esquivar e você fica dando ricain, ricain, ricain que é eu acho que ele fala isso quando ele usa skill dos punhos em chamas e se você conseguir ficar dando só 2 hits e 2 hits o Kaido não cai ele vai ficar sempre em pé e você vai ficar só hitando em cima dele é muito bom é sim lembrando mais uma vez que essa sequência aqui não é a sequência parece que eu estou falando na sequência dos mais fortes e dos mais fracos mas não é isso galera eu falei no outro vídeo de tier list que isso não indica para mim o nível de força deles eu só estou separando o nível de força pelo pelas classes S, SS S+, mas a ordem aqui de fileiras deles não está dizendo qual é o mais forte tipo o Kaido é mais forte que o Doth que é mais forte do que o Fujitor que é mais forte do que o Sabo não é isso que eu estou querendo dizer aqui beleza eu estou dizendo que eles são SS e estou dizendo porque eu acho eles fortes bom esse vídeo vai ficar um pouco grande eu acho que eu estou falando bastante dos bonecos mas vai ficar legal eu acho o Sogeking galera o Sogeking foi um boneco que me surpreendeu demais eu gosto muito de usar ele é muito liso se jogar com esse personagem galera as skills dele tem um range muito grande principalmente a da Fênix ela acerta cruza mapas inteiros muitas das vezes muito boa mesmo além de deixar o cara em chamas e dá um dano muito legal a outra skill dele as bolinhas de ferro nossa se você der bater ela de frente com o adversário vocês viram no meu vídeo de gameplay do Sogeking que tem uma hora que se eu não me engano eu dou um HK no Shanks com essa skill porque se você atacar neles de perto ela vai acertar com mais de um hit e acertando com mais de um hit normalmente ela dá um dano muito alto fora que quando ela não mata ela deixa o cara com confusão e ele é um boneco muito estratégico por ser um atirador você pode ficar só atrapalhando os adversários de longe fazendo com que eles fiquem muito irritados com você venham pra cima seja um boneco muito bom quem sabe usar ele se destaca demais como personagem eu gostei muito de usar ele galera muito muito de usar o Sogeking bom portugues de Ace Ace de Marineford ele pra mim é o boneco da lojinha mais forte do jogo atualmente pau a pau com o Snakeman eu acho que ele um pouco melhor do que o Snakeman porque ele tem um bônus de captura de bandeira ele tem e também pelo quesito de que ele tem um skill counter e hoje skill counter é uma coisa muito boa no jogo mesmo que muita gente consiga calterar as skills calterar a skill counter ficando sem atacar na hora que ele está carregando a skill sempre tem um idiota no time que vai e bate nele enquanto ele tá com o counter e daí ele usa a skill em você muita gente fala que as skills do Ace são as skills do Ace não né a skill 2 o Enkai Entei é inútil mas eu não acho eu acho um skill boa ela só tem aquele defeito de ser um skill lenta ela dá um buff de velocidade no Ace e se você pegar um cara distraído mesmo ela sendo muito grande as vezes o cara tá lutando não tá prestando atenção e toma ela na cara ela dá um dano bem legal ou seja o Ace ele é um boneco muito bom o combo básico dele é muito chato ele fica em cima do cara ele não deixa você esquivar direito é um boneco fenomenal muito bom bom o Luffy Snakeman que eu tô devendo o vídeo pra ele de gameplay pra vocês galera o vídeo dele de gameplay pra vocês mas foi porque como vocês sabem eu já falei no outro vídeo que eu só peguei uma cópia dele eu ainda tô terminando de upar ele eu acho que daqui quando eu postar esse vídeo deve faltar mais ou menos uns 5 dias pra ele ir pro level 80 e daí eu vou poder finalmente gravar uma gameplay com ele então eu achei ele um boneco muito bom ele tem um potencial incrível poderia ser melhor se ele tivesse um bônus de captura de bandeira as skills dele ele traz uma nova mecânica pro jogo que é mudar o terreno com a skill 1 dele a Black Mamba é um skill com designer bem legal é similar como eu já falei no outro vídeo ao Elefantogon do Luffy TS Luffy 2 anos ela não dá tanto dano nos caras mas ela dá vários hits e muda o terreno e isso pode ajudar bastante porque se você usar isso de maneira estratégica ajuda bastante na partida pois você pode bloquear uma bandeira e o cara não vai conseguir puxar bloquear uma passagem em qual ele vai ter que gastar uma esquiva pra passar entre algumas porradas você pode bater nele e ele não vai soltar a bandeira vai continuar puxando isso é muito bom além dele ter um atrite excelente que eu acho incrível essa atrite eu especulei que ele tivesse isso antes dele chegar que não dessa forma logicamente mas especulei que ele tivesse um atrite similar que ele tem um atrite de que quando falta 30 segundos ou menos pra terminar a partida ele pode esquivar automaticamente de alguns ataques ou seja mostrando o poder do Haki da observação do Snakeman ou seja muito legal galera muito bom gosto bastante disso dele além de ele ter um King Cobra que tem um range absurdo ele acerta muito longe joga você muito longe também isso atrapalha bastante a galera deixa o pessoal muito pistola eu acho ele um dos melhores bonecos do jogo também por isso que coloco ele no SS acho que ele tem potencial pra ser o teria potencial pra ser o melhor free do jogo o melhor de graça que eu chamo é o boneco de lojinha porque eu acho que é muito fácil de upar esses bonecos então eu digo que eles são de graça porque uma hora vocês vão ter ele comprando fragmentos e uma hora vão ter eles não sem por isso que eu digo o boneco de graça mas teoricamente desse meu jeito de pensar ele é de graça mas tecnicamente você tem que puxar ele eu acho que ele tem um potencial pra ser o melhor boneco de lojinha do jogo mas o Ace tá aí pra atrapalhar a vida dele eu acho que se eles mexessem no Snakeman e colocassem um boost de captura de bandeira nele ou algo ou então uma invulnerabilidade quando ele estivesse usando o Black Mamba porque quando ele tá usando o Black Mamba você pode acertar golpes nele e isso cancela o Black Mamba dele isso é um dos defeitos do Snakeman também pra mim então se tivesse esses dois pontos melhorados fora a caminhada que eu não gostei caminhada até que eu acho tranquilo eu não gostei muito do tamanho dele eu achei o tamanho muito grande pros padrões do jogo mas isso é besteira é graficidade já falei no outro vídeo passando aqui pra Big Mon Big Mon ela é um personagem que eu acho que muita gente colocaria ela mais embaixo mas eu acho ela um boneco muito bom é uma defender muito boa ela tem trites excelentes eu já trouxe um vídeo sobre a Big Mon recentemente eu não vou falar muito sobre ela mas eu acho que as skills delas são muito boas a skill do Zeus mesmo é uma skill fantástica até quando você morre ele continua dando raios lá atrapalhando bom então eu acho a Big Mon uma ótima personagem acho que ela merece estar aqui em cima por isso eu coloquei ela aqui Douglas Bullet galera Douglas Bullet quando eu trouxe o vídeo dele falei que ele seria pra mim ele estaria entre o S quase um SS e pra mim ele atingiu o SS ele é um boneco muito bom as skills dele são excelentes tem os seus defeitos a skill 2 dele muita gente reclama pela demora da carga mas quando você consegue acertar ele em cheio ela é muito boa ela dá um dano alto recupera muito HP e deixa a galera paralisada além de ter um rage legal um rage diária ele tem umas traits legais tem status bons é um boneco que se você souber usar estrategicamente ele é muito bom pra mim ele merece muito estar no SS é um dos melhores atacantes do jogo ele está atrás de alguns aí mas ele é muito bom bom chegando aqui Ivankov acho que pode ser polêmico pra muita gente eu enfrentei alguns Ivankov na ranqueada e eu achei um boneco chato de se jogar contra ele é um boneco que ele pode anular buffs do Shanks do Kaido e de outros personagens que estejam buffados isso já deixa ele legal ele tem skills que te jogam pra longe tem um skill dele que joga você pra longe o combo básico dele é legal ele esquiva bem é um bom runner pra mim ele é um boneco chato de se matar é um boneco que merece estar no SS a minha opinião sei que pode pode ter gente que acha que ele esteja um pouco mais abaixo mas eu acho ele um ótimo runner gosto bastante do Ivankov então eu coloquei ele aí e o pesadelo Luffy que até pouco tempo era o melhor boneco de lojinha do jogo ele perdeu um pouco essa posição pra mim pra o Ace e o Snakeman mas ele continua sendo um boneco excelente muito bom defender que não tem do que reclamar dele tem ótimas strats skills boas recarga de codon de skills muito rápidos bonecos com buffs de ataque muito bom muito bom mesmo o Luffy pesadelo bom pra não se estender muito vou falar um pouco sobre os outros personagens aqui mas o vídeo já tá ficando bem grande bom eu acho que personagens como Kuma Rob Luce Katakuri Zoro muita gente coloca eles mais em cima preferi colocar eles aqui embaixo mas falo que eles são personagens que podem muito bem ser classificados ao meu ver no SS mas eu não quis colocar lá em cima ia ficar muito cheio de personagens eu acho que aqueles são mais fortes mas esses outros são muito bons o Zoro caiu um pouco ele era tava muito apelão mas eu acho que ele desceu um pouco dos que estão acima dele mas continua sendo um boneco excelente o Zoro eu juro gosto muito de jogar com ele eu uso bastante ele ainda o Kuma é um boneco que tem um potencial absurdo nas mãos de quem sabe usar galera ele é um boneco absurdo e muito chato de se lidar o Jinbei é um boneco que ele é muito bom pra enfrentar o Arbaneira além de ter ótimos status o meu sonho é ter um Jinbei upado na minha conta galera eu gastei eu tenho tempo que eu gastei 350 dimas no banner do Jinbei e não peguei eu me traumatizei eu queria muito ter ele o Katakuri eu queria muito por conta da medalha dele e por ele ser um ótimo boneco o Magellan chegou agora a pouco acho também que poderia subir pro SS eu não gostei tanto dele por conta do ataque dele um pouco baixo e a velocidade dele mas tem gente que coloca ele em cima e eu não critico acho ele um boneco legal muito bom Magellan também a Reijo galera é um boneco que eu acho que tem um potencial muito bom nas mãos de quem sabe usar também ela tem ótimas skills essa trate dela de recuperação de HP quando ela ataca personagens envenenados é muito legal o combo básico dela é muito bom é um personagem que eu gosto bastante tô upando a minha aí pra poder usar o Rob Luce é um personagem que ele tem também uma recuperação de HP muito boa os combos básicos dele são bem rápidos e as skills dele tem uma recarga de codon absurdo quando combo com crítico é um boneco muito bom o Rob Luce poderia estar acima alguns colocam ele mais acima também como eu falei pra vocês esses personagens do S+, pra mim eles poderiam muito bem estar um pouco mais acima o Smoker ele é o boneco que tem o maior ataque base do jogo ele não é o melhor atacante mas ele tem um ataque base muito alto ele tem skills boas eu não gostei muito da skill da Tashigui que ele solta o Tashig mas é questão de gosto meu mesmo eu nunca cheguei a usar o Smoker mas as vezes que eu enfrentei ele eu uso pra classificar e pelo que eu já vi do personagem também o Cavendish é um boneco que vem me surpreendendo muito ultimamente eu tô achando ele muito bom as skills dele são muito legais o básico dele é bom talvez ele pudesse estar um pouco acima talvez não gosto bastante dele mas pra mim ele tá na posição certinha dele aí o Lau é um boneco que caiu bastante ele era um boneco lá em cima no topo mas como chegou outros runners melhores ele foi caindo porque também é um boneco que já tá bastante tempo no jogo e há bastante tempo sendo um ótimo char Nami Bikini é um ótimo personagem também tem boas skills bom ataque básico é um atirador excelente com os personagens que estão mais abaixo eu não vou falar muito não vou falar deles tem personagens aí que poderiam estar do mesmo jeito que eu falo que alguns personagens que eu coloquei no S+, poderiam estar no SS acredito que alguns personagens que eu coloquei mais abaixo sempre poderiam estar mais acima isso é por escolha minha também eu não queria encher muito as plataformas dos campos mais acima então eu deixei dessa forma sei que bastante gente vai falar aí que algum personagem podia estar mais acima outro mais abaixo mas eu preferi deixar assim eu espero que vocês tenham gostado da tier list vou deixar ela aí embaixo critiquem o que vocês acham que deve ser criticado falem aí sobre os personagens que vocês gostam de usar o que vocês acham mais fortes o que vocês acharam do vídeo se vocês querem que eu traga tier list frequentemente essas são minhas opiniões como eu falo sempre sobre o jogo sobre o que eu acho do meta esqueci de falar do Kako como eu esqueci de falar do Kako o Marco não vou falar muito nem o Gear 4 mas vou menção honros ao Kako ali porque ele é um runner muito rápido ele corre muito talvez seja um runner mais rápido do jogo porque a skill dele quando ele usa ele dá uma boa adiantada e ele ganha um buff de velocidade um buff de speed e isso deixa ele muito rápido é bom pra puxar a bandeira então não é só um rosazinho ao Kako que ele é muito bom o Marco eu não preciso falar muito já mostrei no outro vídeo o Gear 4 é um boneco que ele já tá um bom tempinho no jogo chegou junto com o Doff é um boneco que tem bom status boas skills mas ele está caindo um pouco em uso na ranqueada eu tô vendo bem pouco poderia estar mais acima como eu venho sempre digo mas também eu acho que essa é a posição certa pra ele então essa daqui é a minha opinião sobre esses personagens galera deixem aí nos comentários as suas opiniões também se vocês quiserem criem as suas tier lists porque eu vou deixar aí os links pra criar tier lists aí nos comentários compartilhem com seus amigos e é isso aí não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal tamo junto galera fui fui Vamos lá.